No episódio anterior, você viu que Goiânia nasceu em Berço Art Deco, um estilo de arquitetura que ditou moda nos anos 20 e 30 do século passado. Um dos maiores símbolos brasileiros é Art Deco. Até o edifício mais famoso de Nova York é um legítimo representante do gênero. Os prédios de Goiânia são mais modestos, mas seguem a mesma linha. Fachadas retas, de pouco enfeite, mas de muita classe e identidade. Hoje a gente vai ver como artistas, arquitetos, designers ou apenas xeretas curiosos como eu enxergam e celebram o Art Deco goianiense. Eu descobri que posso me conectar com o passado da capital com esses carrinhos em miniatura. Eu tenho vários. Com eles eu posso passear no tempo e registrar os tesouros da minha cidade. Talvez você se lembre, no ano passado, confinado em casa por causa da pandemia, descobri que poderia experimentar novos ares apenas inventando cenários e viajando por eles com os carrinhos. Com pequenos truques, é possível sair de um atoleiro no barro e entrar em outro tomado de gelo. Para uma tempestade de neve, basta um sopro na farinha de trigo. Dependendo da perspectiva da câmera, pedacinhos de um espeto viram toras na caçamba da caminhonete. Pedrinhas de brita são carga pesada no faz de conta das miniaturas. E foi assim que os meus carrinhos de modelos mais antigos foram parar em frente aos monumentos Art Deco de Goiânia. Estacionaram na estação ferroviária. Quando Goiânia ainda estava na linha do trem, a cena era comum. As pessoas deixavam o carro aqui para pegar o parente ou amigo recém-chegado de trem. O liceu foi o primeiro colégio de Goiânia com ensino de segundo grau. O ensino médio de hoje. Uma preciosidade Art Deco. Eu estudei aqui na década de 1970. E quem me dera poder parar um Cadillac como este na porta... Ah, eu seria o rei do pedaço. Menos mal que agora posso levar o meu carrão para onde eu quiser. Para a Avenida Goiás, por exemplo, em frente ao Grande Hotel. Ou posso pousar em frente ao Museu Zoroastro Arteaga. Os outros modelos que imitam carros da época em que Goiânia ainda engatinhava... Também ficam bem na foto. Em frente às relíquias Art Deco da capital. É como se estivessem lá desde sempre. É divertido recriar as cenas com carrinhos de mentira... No cenário de verdade. Com delicada firmeza, a arquiteta esculpe em papel uma preciosidade Art Deco. Do corte preciso, brota a estação ferroviária. A perfeição realça detalhes minúsculos. De prédio em prédio, Jéssica foi recriando em telas 3D... Os principais monumentos da arquitetura que marcou os primeiros anos de Goiânia. Até virar uma coleção completa. Apesar de serem edifícios que estão lá no centro... E são locais que várias pessoas veem todo dia... Às vezes a pessoa não vê a importância que eles têm. Aí que eu fiz essa coleção desses quadros do estilo Art Deco. Do mesmo capricho surge o Palácio das Esmeraldas. O prédio mais luxuoso do conjunto Art Deco que enfeita a Praça Cívica. O Palace Hotel na Praça Joaquim Lúcio em Campinas. Uma das poucas relíquias fora do traçado original de Goiânia. Assim como o Liceu, da época em que o ensino do chamado segundo grau era apenas público. Não existiam os cursinhos e os colégios pré-vestibulares de hoje. O Liceu continua público, mas sem o mesmo prestígio do passado. Uma qualidade que a antiga Escola Técnica Federal não perdeu. Ao contrário, mudou de nome pelo menos duas vezes... E ganhou status de universidade. O que não mudou nada foram os dois pilares da entrada. A coleção ainda ostenta o Museu Zoroastro Arteaga. Detalhes do muro que separa o Lago das Rosas de Avenida Anhanguera. E até o trampolim dentro d'água. Ou os postes de iluminação da Praça Cívica. Esses postes são uma prova de que a decisão de transformar Goiânia em patrimônio Art Deco... era quase uma obsessão dos criadores da nova capital. O homem que folheia o caderno de pinturas foi professor da Jéssica... e de centenas de outros alunos de arte e arquitetura. Todos aprenderam com o mestre a pintar Goiânia. Por exemplo, para esconder os telhados. Começaram a vir grandes empreendimentos com grandes coberturas. Então, esse escalonamento era para esconder. Aqui atrás tem um telhado de duas águas. elementos como esse daqui, começam a aparecer demais. Essas barras. Isso aqui também tem na estação ferroviária. E tem em outros edifícios pelo mundo afora. Então, começa a ter um pouco de... uma pegada internacional também de coisas que tem aqui. Você vai ver isso lá em Miami, vai ver em Nova York, vai ver em Berlim. De cenário em cenário, Simão encheu nada menos do que 170 cadernos... repletos de aquarelas com as cores de dezenas de lugares. Não pintou apenas Goiânia, mas soube exaltar a cidade que o acolheu. Simão é de vassouras no interior do Rio de Janeiro... e herdou do pai, artista plástico, o jeito com tintas e pincéis. Arquiteto e professor, acredita que o Art Deco foi uma boa escolha dos pioneiros de Goiânia. A gente pede que ele rabisque qualquer coisa no estilo que consagrou Goiânia. Mas o cara é artista e não foge à vocação de professor. Ele faz e explica como fazer. Eu gosto de tudo que é original, certo? Então, o Art Deco original me atrai a história e a cultura. Simão escolhe um modelo singelo, um recorte do muro do Lago das Rosas. Simples, mas muito representativo da arquitetura goianiense. Esse prédio aqui de salas comerciais no setor oeste, nada tem de Art Deco. É uma construção mais nova, da década de 70, com muito concreto, muito vidro. Mas essa galeria guarda um cantinho Art Deco, um ateliê de moda feminina. E o responsável por isso, por essa mistura, é o Theo. O Art Deco é muito forte para Goiânia e, como criador, precisava fazer uma coleção que celebrasse Goiânia, celebrasse o que a gente tem de história. Então, a gente contou, através dessa junção de moda e arquitetura, uma coleção sobre o Art Deco. Eu achei estranho a história de roupa Art Deco, mas foi só ver o primeiro vestido para dar de cara com a elegância de um teatro goiânia ou da estação ferroviária. Tem esses frisos que vamos repetindo. Tem as barras também, elas são arredondadas e tem um desenho nessa barra. A gola lembra um pouco também desse movimento, né? Todas essas barras trazem um pouco desse movimento. É uma sutileza nos frisos, nos detalhes das peças. Ao costurar com as linhas da arquitetura de Goiânia, Theo inventou moda e conquistou até um prêmio nacional. Rodolfo é arquiteto de profissão, como tantos colegas, apaixonado por formas e fachadas, principalmente as que deram identidade à Goiânia. Ele fotografou todos os prédios do nosso conjunto arquitetônico pioneiro. Ele é parte da construção de Goiânia, ele é parte da história de Goiânia. Então, assim, comparar ele com o Arte Deco de Miami ou o Arte Deco de Nova York é um pouco injusto, porque os materiais são diferentes, as condições são diferentes. Aqui era o meio do Brasil, difícil trazer material para cá, então o Arte Deco daqui vai ser simples mesmo. O arquiteto radicalizou na admiração pelos prédios e seus detalhes. No computador, ele eliminou tudo em volta. Os velhos prédios públicos não têm vizinhos, não há postes, ruas, árvores, céu, sol, nuvens, nada. Na sua concepção, reinam absolutas as relíquias Arte Deco de Goiânia. A minha geração, qual a memória que ela tem desses lugares? Tipo, eu mesmo, eu não tenho muitas memórias do Antônio Siori, eu não frequentei lá. Eu não tenho memórias do Grande Hotel, eu nunca entrei no Grande Hotel. Precisaríamos de mais Rodolfos, Jéssicas, Simons, Teos, mais artistas, mais gente para exaltar a riqueza Arte Deco de Goiânia. Não é pouca coisa, e como diria um colega, eu trabalho para fazer. Numa época de pouco dinheiro e muito improviso. Os homens e mulheres que ousaram inventar uma cidade no meio do nada, com a arquitetura mais moderna do mundo, gastaram todo o suor e criatividade nessa construção. As outras cidades, onde o Arte Deco brotou na mesma época, conservam suas preciosidades com leis rígidas e respeito ao passado e à sua estética. Miami, nos Estados Unidos, por exemplo, transformou os velhos prédios em hotéis, restaurantes, bares e cafés, sem mexer na fachada de nenhum deles. Estão como eram 100 anos atrás. São pontos de celebração de um tempo, um modelo, um modo de vida. Goiânia conseguiu manter, pelo menos, a estrutura Arte Deco e dar passos importantes na preservação ao restaurar prédios históricos e dar utilidade a eles. A casa do fundador de Goiânia foi salva do esquecimento ao se tornar museu em 2007. Construída no mesmo estilo dos prédios públicos do começo da capital, A casa está lá como se ainda esperasse a volta dos moradores ilustres. Parece que eles deram uma saídinha. Até a mesa está posta para um jantar em família. E esse é o tema da nossa próxima reportagem da série que celebra o patrimônio Arte Deco de Goiânia. O Museu Pedro Ludovico, literalmente, é só Goiás que tem. O Museu Pedro Ludovico, literalmente, é só Goiás que tem.